Galerinha, eu fiz esse vídeo aqui por causa... Mamãe, eu tô fazendo vídeo pro meu canal! Mamãe! Mamãe, eu tô fazendo vídeo pro meu canal! Galerinha, vamos aqui... Pro... Stickers... Galerinha, eu vou mostrar como que faz segurinhas. Tá vendo aquele maizinho? Clica no maizinho. E aí você escolhe seu tipo. Eu vou colocar normal. E aí o normal... Você pode escolher suas fotos. Ou até GIFs. E aqui na biblioteca, você escolhe suas fotos. Por exemplo, eu vou colocar o Fogog. E aí aqui você... Você coloca... Com o que você quer. Por exemplo, eu vou colocar... Tá assim. E aí fica assim. E aí, galerinha? E assim... E aí você escolhe o lugar. Ó... Esse daqui é um jeito mais fácil pros preguiçosos. Tipo eu. Automático. Acontece assim. Você... Você faz sem fazer nada. Mas eu recomendo que vocês façam quadradinho. Quadradinho é mais fácil. E aí... E aí... Aqui você... Me sabe alguma coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Esquece. 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 Eita! Es... 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 Esquece. Caramba. Colocar... Colocar mais dois. Pronto. Esquece. E aqui você escolhe um emoji, tem vários emojis aqui, e ajustar, você se apaga o que não presta. E agora, tipo por exemplo, eu vou fazer isso. E se você aplicar, vai acontecer uma coisa muito errada, não quero nem aplicar. Eu recomendo mais o cancelar. E aí você vai em salvar, e aí você vai em novo pacote, e aí você escreve o nome do seu pacote. Eu vou colocar Fint The Maker Zoeiro. Você pode criar qualquer pacote. E aí você coloca as suas segurinhas, galerinha. E aí quando você acabou as segurinhas, você pode colocar mais. Tipo, você pode colocar mais, pode ir até o 30, quando até o 30 acabou. Mas pra você criar uma conta, é muito simples. É só você colocar uma foto, o nome, e só. E também dá pra você seguir, e os seus seguidores também. Só pra falar, nem igual o TikTok, né? É figurinhas. Mas a única coisa igual é que dá pra ver as figurinhas dos outros. Todo dia preste uma nova figurinha aqui. Aqui. Mas pra vocês conseguirem, é só em adicionar figurinha no mais, e você escolhe uma outra foto sua. Eu vou nessa. Eita. Aqui. E agora, você coloca uma coisa. Se você quiser, pode escrever. E se você não querer, tudo bem. Mas não é problema seu, tá? Você faz o que você quiser. Se você é tímido, você é vergonhoso, tudo bem. Pode fazer o que você quiser. E aí, você... Você faz isso. Tá pegando fogo, bicho? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. E se você quiser, pode escolher uma figurinha. Tá pegando fogo. 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 Quando você achar a figurinha perfeita, você coloca E se você quer adicionar para o whatsapp, é só apertar aquele botão ali, adicionar whatsapp Eu vou criar um novo pacote, vai se animar Vai se chamar Roblox Ok 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 Is he? E agora você vai ali E aí Também tem aqui Um vídeo secreto Eu ia postar para o canal, só que eu não consegui postar porque estava com uma qualidade muito Muito ruim E aí eu achei que eu ia perder um inscrito Isso também Do lost friend Aqui Eu acertei Na descrição Vídeos Vamos galerinha E aí 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 dois vídeos, quer dizer, eu vou postar todos os vídeos do meu TikTok no meu canal, é sério Ah, esse vídeo aqui é bom Nossa, só tem só tem o vídeo top 10, nossa vou postar tudo Ah apaguei esse jogo eita, é um canal antigo meu eu escolhi também canal antigo meu esse é um vídeo que meu amigo não leu não, é Isaac me mandou o Isaac também vídeo, vídeo que eu não postei vídeo que eu não postei também, só mostrei minha skin do luva saúde, saúde eu só mostrei minha skin do luva de preto saúde esse vídeo é bom tem uma moda exclusiva pra mim aqui na frente vai aparecer mais um dia normal construindo Minecraft Ah, senhor vaca turma que cringe esse vídeo mas vamos continuar vendo ah não ah não ah não